Vamos pegar a Avenida Panorgestina Olinda. Esta rota economiza 18 minutos e evita obras em Avenida Olinda. Em 400 metros, vire à direita em Rua Engenho Mega Ip. Em 500 metros, vire à Avenida Olinda. Vire à direita em Rua Engenho Mega Ip. Em seguida, vire à esquerda em Avenida Governadora Gamenon Magalhães, Pista Central. Vire à esquerda em Avenida Governadora Gamenon Magalhães, Pista Central. Em 2,5 quilômetros. Mantenha à esquerda para a Avenida Governadora Gamenon Magalhães. RADAR SEMAFÓRICO REPORTADO À FRENTE Agora veio o líquido, agora veio mais cheio. Você tem que ir lá para eles lhe ensinarem como é isso. Entendeu ou não? É interferência mesmo. É interferência. No Rona d'Álva também. Hum... A viagem eu fiquei doidinha com esse negócio. Quando eu ouvi que eu estava na reserva de Misericórdia. Na reserva, não tinha gás de maria. Também ele dá interferência no Rona d'Álva também. Hum... Aquele dia pegou uns car... E aí...